H2P2 realmente o som papai, boa sensação, vai Cê tá achando que eu sou chiqueque, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô reventendo a situação, quem mandou escolher a farra, o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chão papai, vai Já me ensina a maçã na profunda RITCDs de Ardubina Pernambuca Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, vô Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vem, 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 v